Na manhã deste sábado houve uma reunião no conjunto Joás Souza em Parnaíba com mutuários da Coab, Companhia de Habitação do Piauí, incorporada em 2007 pela Engep, empresa de gestão de recursos do Piauí, que responde por processos referentes a residências inadequadas em diversos conjuntos habitacionais em Parnaíba. As casas foram construídas fora dos padrões mínimos exigidos pela BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então todo mutuário pagou durante o curso das casas, das prestações, era embutido um seguro. Então, por conta desses vícios que encontram-se nas casas, eles têm direito ao ressarcimento de uma indenização para que possa reformar as casas. Nós viemos trazer uma explicação, um esclarecimento junto aos mutuários que já vêm descobrando faz tempo, com relação a como está o andamento dos processos na cidade de Parnaíba. Há já vista que já 400 mutuários já receberam e tem mais outras 500, 600 ações que estão em andamento, em trâmite na Justiça Estadual. O que estava havendo com essas ações, na verdade, é que havia um conflito de competência. E esse conflito de competência foi pacificado agora pelo STJ. Eu acredito que as ações agora tendem a tomar um ritmo mais célebre e essas ações vão tender a sair por um curto prazo de tempo. Muitas pessoas se fizeram presentes à reunião, à procura das diversas notícias envolvendo suas casas. Para o professor Hilton Rodrigues, representante do grupo Guimarães, os processos devem ser resolvidos o quanto antes. Nós sabemos que a questão processual, não somente desse processo, mas todos os processos, é bem demorado. Nós demos entrada nos processos anteriores, nós tivemos uma demora de quase três anos para sair as primeiras ações. Então, é um processo bastante demorado. Então, esse processo, nós já demos entrada, alguns processos, foi dada uma duplicidade para juiz, e foi decidido agora no tribunal para qual juiz vai ser direcionado, qual é a vara que vai ser direcionada o processo, e para dar continuidade e mandamento nesses processos agora. Nós esperamos que essas ações saiam o mais rápido possível, porque, na verdade, nós somos as vítimas dessa seguradora, porque as casas, que eram para serem entregas de qualidade, elas não foram feitas assim, não entregaram com a qualidade que era para ser determinada pela antiga caixa seguradora. Então, nós somos vítimas, nós queremos ser indenizados pelo nosso direito, então nós queremos adquirir esse direito o mais rápido possível. O senhor J. Araújo mora há 15 anos em um conjunto habitacional e tem problemas em sua moradia e reclama da falta de posicionamento da Engepe quanto ao seu processo. Já vai fazer 15 anos, 15 anos nós moramos, nunca veio o carnê. Eu já procurei várias vezes a dona Rivani e ela veio com história fiada, porque não tem competência para resolver o problema. Devia ter competência de fazer o contrato da casa, porque eu acho que ainda é tão difícil, porque se ela me der lá o computador, eu faço dentro de 10 minutos. Obrigada. 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 Obrigada.